E aí pessoal, tudo beleza? Olha só isso daqui Tudo pendurado Vou mostrar pra vocês aí A pintura em que eu fiz Nos discos Pastilha É... O kit completo do disco dianteiro E traseiro Dá uma olhada aí, eu vou colocar mais de perto pra vocês verem Pessoal, dá só uma olhada Que azul Coisa mais linda Que ficou essas peças Campana Freio traseiro Olha só o disco Pintei tudo Depois a pastilha de freio vai Comer a parte ali do disco Aí vai sair a tinta, né? Mas, será que vai ficar bom? Dá uma olhada nisso Olha que azul Mais top Olha isso Olha que cor mais linda Tudo pintado Tudo seco já Olha os detalhes aqui, ó Das pecinhas Fiz douradinho Pintei com Tudo no spray É isso aí, pessoal É... Eu vou fazer um próximo vídeo montando todo esse kit E... Vou filmar e vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo, beleza? Esse aqui é o meu filhão Esse é o Pedro Henrique Dá um tchau pra galera aí Tchau Até mais, pessoal Falou Até o próximo vídeo Tchau